Você pode me mostrar os itens de escritório? Você pode me dizer se você tem algum item à venda? Você pode me dizer se você tem algum item à venda? Você pode me dizer se você tem algum item de liquidação? Você pode me mostrar os itens do animal de estimação? Você pode me mostrar os itens do animal de estimação? Você pode me dar os preços dos itens de liquidação? Você pode me mostrar os itens de jardinagem? Você pode me mostrar os itens de jardinagem? Você pode me dizer se você tem algum item descontinuado? Você pode me dizer se você tem algum item... Você pode me mostrar os itens de DIY? Você pode me mostrar os itens de DIY? Você pode me dizer se você tem algum item fora de estoque? Você pode me dizer se você tem algum item de pré-encomenda? Você pode me mostrar os itens do hobby? Você pode me mostrar os itens do hobby? Você pode me dizer se você tem algum item à venda? Você pode me dizer se você tem algum item à venda? Você pode me mostrar os itens de bem-estar? 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 Você pode me dizer se você tem algum item para venda particular? Você pode me dizer se você tem... Você pode me mostrar os itens de música? Você pode me mostrar os itens de música? Você pode me dizer se você tem algum item à venda? Você pode me dizer se você tem algum item à venda? Você pode me mostrar os artigos do livro? Você pode me mostrar os artigos do livro? Você pode me dizer se você tem algum item de venda flash? Você pode me dizer se você tem... Você pode me mostrar os itens do jogo? Você pode me mostrar os itens do jogo? Você pode me dizer se você tem algum item de oferta especial? Você pode me dizer se você tem... Opções de pagamento? Opções de pagamento? Tens um catálogo? Tens um catálogo? Você pode me dizer onde estão os itens de venda? Você pode me dizer onde estão os itens de venda? Você pode me contar sobre suas políticas de devolução e troca? Você pode me contar sobre suas... Você tem um programa de fidelidade? Você tem um programa de fidelidade? Você pode me dar informações sobre as garantias de seus produtos? Você pode me dar informações sobre... Você tem produtos de edição limitada? Você tem produtos de edição limitada? Você pode me dar informações sobre as opções de entrega? Você pode me dar informações sobre as opções... Você tem algum item de pré-encomenda? Você tem algum item de pré-encomenda? Você pode me dizer onde estão os itens masculinos, femininos, infantis? Você pode me dizer... Você tem itens de aluguel? Você tem itens de aluguel? Você pode me dar informações sobre as opções de reciclagem para seus produtos? Você pode me... Você tem itens para locação compra? Você tem itens para locação compra? Você pode me dar informações sobre as opções de financiamento disponíveis? Você pode me dar informações... Você pode me dizer onde estão os itens da marca? Você pode me dizer onde estão os itens da marca? Você tem itens em troca padrão? Você tem itens em troca padrão? Você pode me dar informações sobre as opções de garantia estendida? Você pode me dar informações... Você pode me dizer onde estão os itens de segunda mão? Você pode me dizer onde estão os itens de segunda mão? Você tem algum item de reparo? Você tem algum item de reparo? Onde é a saída? Onde é a saída? Onde estão localizadas as caixas? Onde estão localizadas as caixas? Você aceita cartão de crédito? Você aceita cartão de crédito? Podemos pagar em dinheiro? Podemos pagar em dinheiro?